Bom, nessa mesma toada sobre esse mesmo tema, o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, o Sinal é o nome do sindicato dos funcionários do Banco Central, e eles destacaram hoje, reafirmaram a decisão de entrar em greve a partir de sexta-feira, e inclusive ameaçaram que o movimento pode ser mais severo, caso o governo publique uma medida provisória, como a ameaça de que o governo vai publicar uma medida provisória, com um reajuste apenas dos policiais federais, deixando de fora os servidores do Banco Central. Segundo o Sinal, a greve mais forte poderia significar a interrupção total ou parcial do PIX, a distribuição de cédulas e moedas, as operações de mercado aberto, dentre outras medidas, e o funcionamento do sistema de pagamentos brasileiros, o SPB. Quer dizer, os funcionários do Banco Central aí, dando uma tônica, dando uma linha, no sentido da radicalização, que é necessário aqui para enfrentar um governo tão reacionário e direitista, e toda a burguesia aqui nesse momento, a única coisa que fazem é meter a mão na grana dos trabalhadores, é o parasitismo, é a política de chupar o sangue, grudar na jugular, extrair até a última gota de sangue da classe trabalhadora, é preciso medidas de luta, é preciso radicalizar. Ontem nós falamos aqui bastante, eu e Caio participamos pessoalmente da Assembleia da nossa categoria, aqui da POSP em São Paulo, nós destacamos que a política criminosa do governo, que enquanto reajustou o salário dos policiais em São Paulo em 20%, ontem, diante da greve, um dia de paralisação, o governo, que tinha deixado os professores com 0% de reajuste, acabou encaminhando uma proposta de 10% do reajuste do salário, o governo Dória, o Bolso Dória aqui em São Paulo, mas os professores votaram, e hoje o sindicato publicou as decisões da Assembleia de continuar em luta e voltar às ruas dia 8. Então é preciso radicalizar, fazer como estão fazendo os garis, como está fazendo o Banco Central, que eu queria destacar também, o Caio falou na notícia que é importante. A decisão, o problema de que os servidores públicos não podem ter aumento a partir de abril, diz respeito apenas a aumentos acima da inflação, porque aumento na margem da inflação está garantido por lei, é até constitucional a reposição das perdas inflacionárias. O que os governos, onde tem eleição, não podem promover, é aumento acima da inflação. E, por exemplo, os 33,24% dos professores do piso não repõem nem a inflação, porque os professores ficaram aí com o salário congelado nos últimos anos. É a mesma reivindicação dos servidores públicos. Então não tem essa de abril, não. Vamos para a cabeça, é hora de mobilizar, é hora de ir para cima e de conquistar, através da mobilização, do enfrentamento, as reivindicações dos trabalhadores. Bom, agradecer aqui ao superchat do Revolução Popular do Brasil.